Oi, eu sou a Isabel e hoje a gente vai falar sobre um filme que foi lançado esse ano pela Netflix que se chama The Discovery. The Discovery vai trazer então um futuro não tão distante do nosso em que o cientista, após diversos anos de investigação, acaba descobrindo uma possível vida após a morte. Durante uma entrevista ele vai então divulgar os resultados da sua pesquisa para o mundo inteiro e isso vai trazer muitas consequências. De um a dois anos depois da descoberta, a população reduziu drasticamente e aquele cientista acaba então sumindo, deixando então a humanidade se suicidando a torta direito em busca de uma segunda chance, em busca então dessa vida após a morte. Passado então esse aniversário em que a descoberta foi divulgada para o mundo inteiro a gente vai conhecer o Will, que é um dos filhos daquele cientista que está indo então para o local em que ele continua a realizar experimentos para averiguar então até onde a hipótese dele está realmente correta e quais são os detalhes que ele ainda não tinha descoberto quando ele divulgou a notícia. Quando o Will está chegando, ele vai conhecer a Isla, que é uma mulher que já sofreu bastante na vida e que vai ter então a sua história, a sua trajetória de vida intimamente ligada com a do Will mas a gente só vai entender isso, descobrir isso ao longo do filme. A partir do momento em que o Will conhece a Isla, que ele vai então entrar em contato com o seu pai conversar com ele sobre as investigações que ele ainda está fazendo com relação à descoberta que ele divulgou para o mundo inteiro, é que a gente vai entender qual que é o contexto e o que esse filme vai querer nos passar. Ele é uma mistura de drama e ficção científica, então ao mesmo tempo que a gente vai descobrir detalhes informações, informações sobre a descoberta, sobre até em que ponto aquela existência após a morte aquele novo plano de existência vai acontecer, a gente também vai conhecer os dramas, as histórias, as perdas as tristezas de cada personagem e as consequências que a descoberta trouxe para eles. The Discovery é um filme que acertou em cheio, é um filme que soube muito bem explorar tanto a aura tanto a contextualização da ficção científica quanto todo o drama que a história vai trazer. Esse filme pesa muito bem a parte da ficção científica e o drama que vai permear o começo, o meio e o fim dessa história que também vai dar sentido a toda a trajetória dos personagens e que vai fazer a gente refletir quando chegar ao final do filme. Esse é um daqueles filmes que vai exigir interpretação do espectador. Até mais ou menos a metade do filme você vai conseguir entender tudo, todos os detalhes estão ali, estão explicados para você, você vai conseguir entender todo o contexto, tudo o que está acontecendo com os personagens, mas a partir de um momento o filme vai ter uma virada e você vai ter que começar a interpretar o que é que ele está querendo te passar. Esse filme vai trazer algumas reflexões sobre as nossas ações ao longo da vida, sobre como as nossas ações interferem na vida de outras pessoas. Eu não vou falar muito porque eu também não quero dar spoiler e nem atrapalhar na interpretação de cada um, mas esse filme, e prestem muita atenção conforme ele vai chegando ao final, ele vai te fazer refletir sobre como a trajetória de vida de cada pessoa está interligada à trajetória de vida de outra pessoa e como ações, mesmo que sejam pequenas, mesmo que sejam pequenas ações pontuais na trajetória de vida de uma pessoa podem afetar a vida de diversas pessoas ou de uma pessoa só e mudar o destino, o fim da vida daquela pessoa. Além de ter uma história muito boa, além de possuir um elenco de peso, toda a ambientação do filme, a fotografia, a coloração, está impecável, está ali para realmente te fazer entrar no que o filme está querendo te passar. Do começo ao fim o filme vai possuir muitas cores frias, inclusive o azul aparece praticamente o filme inteiro e isso vai ajudar a criar então a atmosfera que o filme vai querer te passar, que é uma atmosfera um pouco mais triste, que é uma atmosfera mais melancólica, que é uma atmosfera reflexiva e que vai te ajudar a entender ou não tudo o que ele quer que você entenda, ou reflita, ou não entenda nada no final. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar naquele joinha que fica aqui embaixo, não se esqueça também de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades que a gente vai trazer para vocês e me contem nos comentários, você já assistiu The Discovery? Se sim, qual foi a sua interpretação no final desse filme que algumas pessoas até agora não conseguiram entender? Bom pessoal, então é isso, um beijo e até a próxima!